Olá pessoal, tudo bem? Guina Souza na Voz, diretamente da Austrália. Bom, hoje eu vou falar sobre como foram as dores do câncer, como que é a dor do câncer. Bom, a princípio eu preciso dizer que tudo que eu falo aqui é sobre o meu exemplo, né? Eu posso falar um pouco sobre o câncer do intestino, como que eu identifiquei isso, como foram as dores do câncer do intestino. E talvez o que eu trago aqui pra você vai te tranquilizar um pouco, porque eu tenho recebido muita mensagem igual, da mesma pergunta, Guina, como que é a dor do câncer? Como você começou a sentir a dor? Como era a dor? Era a dor pontuda? Era a dor, tipo, mais amena, mas nunca parava? E eu vou explicar exatamente como eu senti a dor, beleza? Mas antes de qualquer coisa, rapaziada, já peço que deixe o like no vídeo aí, eu não sei porque o canal parou de entregar, se vocês olharem as visualizações dos últimos vídeos, tá bem baixa. Então eu sempre peço pra vocês aqui, se possível, sempre quando você abrir o vídeo, já deixar o like, fizer algum comentário, o comentário ajuda muito na entrega dos vídeos, então já faz qualquer comentário que você quiser aí. Pra quem não tá inscrito, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo pra quem tem essas mesmas curiosidades que a gente tem dividido aqui, de assuntos que a gente tem dividido aqui. As pessoas que tem curiosidade em saber, se puder já compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa comentário aí, deixa o like, beleza? Obrigado, bom, mas vamos direto a um assunto, vou fazer um vídeo bem curto, sem muita edição, pra explicar, porque muita gente me pergunta como eram as dores do câncer. Bom, a princípio, cara, o que eu posso te dizer é o seguinte, no meu caso, excepcionalmente no meu caso, as dores eram como? No começo, cara, porque a célula, ela tem uma mutação, né? Ela, por algum motivo, ela se desvia do caminho dela e ela passa a ser uma célula maligra. E eu ainda não sei o porquê, assim, a ciência ainda não esclarece como acontece essa mutação, mas enfim, essa mutação acontece e essa célula começa a se multiplicar no mesmo lugar. A dor, cara, ela foi muito gradual, a dor é gradual, porque eu não posso te dizer precisamente em qual estágio do câncer eu comecei a sentir a dor, mas eu acredito, e conforme eu estive conversando com os médicos, é assim, quando essa célula começa a se multiplicar, ela começa a criar ali um caroço, uma bola no mesmo lugar, ele não se move, essa célula, enquanto não deu a metástase, ela tá ali parada se multiplicando. Então ela se multiplica muito rápido e vai formando aquele carocinho, aquele carocinho que vai crescendo, que vai crescendo, que vai crescendo. A dor começa quando, eu acredito, quando esse acúmulo de células, ele começa de alguma forma a ficar pesado para aquele tecido, para aquele órgão, aquela parte do corpo, ele começa a ficar um pouco, fica desproporcional, ele cresce ali um corpo estranho e começa a ficar pesado. Aí você vai começar a sentir um desconforto, que era o que eu sentia no começo. Não eram dores fortes, era um desconforto que às vezes passava, era um pequeno desconforto. O que eu quero dizer? Para você que tem me perguntado, Guina, como eram as dores, como são as dores do câncer? Cara, se você tem uma dor de repente, repentina muito forte, é lógico que você tem que correr para um hospital. Mas eu não acredito que uma dor repentina muito forte seja câncer, porque é muito fácil de entender. Eu não posso dizer para todos os cânceres, com certeza tem muita gente que vai ver esse vídeo e ele tem outras experiências, tem outros conhecimentos, talvez eles possam dizer que existe sim. Ah, eu acabei de descobrir o câncer já com uma dor forte e repentina. Mas eu acredito que não seja, acredito que começa sempre um desconforto. Então, você que tem um desconforto por um longo tempo e nunca passa, tome cuidado. Talvez esse seja um sinal para você começar a se preocupar. Porque às vezes a gente fala, ah, é só um desconforto e a gente não está nem aí, né? E talvez esse seja o problema. A gente não está nem aí para um desconforto na hora que poderia ser resolvido o problema. Mas aí depois fica tarde demais. Então, eu sentia um desconforto, cara, um desconforto, uma pequena dorzinha. Talvez fosse esse momento onde esse peso de acúmulo de células começou a irritar o lugar ali, né? Começou a incomodar a parte do intestino. E só que, como que a dor progrediu? Realmente é gradual. Quanto mais cresce esse tumor, mais incomoda a região. Então, a dor começou a pesar, começou a pesar nessa parte do corpo, provavelmente. E eu começou a doer mais, doer mais. Até o ponto, cara, que foi o final, antes de eu fazer a cirurgia e descobrir, foi que eu acho que já estava obstruindo o intestino. Então, aí essa dor já era uma dor de obstrução. Então, essa dor é gradual. Então, nesse período aí já estava uma dor forte. E provavelmente, se eu não tivesse descoberto naquela época, estaria muito, muito, muito mais forte com os dias passando, né? Porque vai crescendo o tumor. Aí os tecidos ao redor já começam a esticar, a estender pelo desenvolvimento desse tumor maligno. E aí começam as dores. Então, galera, o que eu tenho pra dizer aqui sobre dores do câncer do intestino que eu descobri. Cara, se você sente desconforto no estômago, abaixo ali do umbigo, pode ser intestino. Cara, se for uma dor muito forte e repentina, talvez seja uma outra coisa. Eu não acredito que seja câncer. Mas é lógico que você deve correr pra um hospital sempre e não deixar pra trás coisas que, ah, isso pode não ser nada, não pode ser nada. E eu posso vir aqui pra falar pra você que eu nunca me preocupei muito com a saúde. E hoje é lógico que você se arrepende, né? Porque se você faz ali, pelo menos no check-up geral, a cada dois anos você pode prevenir muita coisa. Então, é isso. As dores não eram fortes no começo. Era só um incômodo. Gradualmente foi crescendo o tumor. Gradualmente foi crescendo as dores. E pro final já tava um negócio meio insuportável e até perigoso. Porque poderia obstruir totalmente o meu intestino. E se com o intestino obstruído, imagina o que poderia acontecer, né? Bom, o que eu gostaria de dividir era isso com vocês. Deixa aí seu like no vídeo, seu comentário. Escreve aí o que você achar. Qualquer dúvida que você queira tirar sobre a Austrália, sobre o meu tratamento do câncer. Sobre coisas que eu possa aqui dividir com vocês. Talvez não tão específico cientificamente, mas assim, por a experiência prática que eu tive. E é claro que eu vou tentar ajudar vocês no máximo, tá? Muito obrigado pelo que vocês têm feito por mim. Deixe um comentário sobre o que você quiser saber. Fique em paz. Não fique em paz, né? Mas assim... Ah, é uma dor de repentina muito forte, cara. Não pensa que já é o pior. Mas vai no médico, vai verificar isso. E fica aqui até esse adendo, né? O câncer, na minha visão, ele começa sempre com um pequeno incômodo. E ele vai crescendo. As dores vão crescendo e evoluindo conforme o passar do tempo, beleza? Valeu, galera, Guirana Voz, diretamente da Austrália. Muito obrigado pelo que vocês têm feito. Deixem aí o comentário no vídeo. Deixem as suas dúvidas. Fiz esse vídeo rápido para as pessoas que tiverem dúvidas. Já corri aqui e assisti. Dores do câncer do intestino foi assim. Uma dor crescendo dia após dia, conforme o tumor ia crescendo, beleza? Guirana Voz, estamos juntos sempre. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.